A INA é uma empresa que tem se destacado em produzir nutrição animal com excelência e temos a honra de apresentar para o mercado e para a nossa região a primeira ração balanceada para confinamento de bois que não precisa de volumoso. Fizemos um experimento inicial com apenas 3 bois. Tivemos um ganho de peso diário de 2,2 kg por boi por dia e um aproveitamento de carcaça de 55% em boi mestiço. Hoje aumentamos a nossa amostragem junto com alguns clientes e amigos para mais de 100 bois e vem permanecendo com os mesmos resultados. Estamos também experimentando no Nelore e esperamos um aproveitamento de 57% a 58% na carcaça. Mais informações nos procure. Pessoal do canal Pedro Florença. A gente já está aqui pessoal. Vou fazer as pesquisas de preço aqui nos corrais antigos. Tem um paito ali na feira também pessoal e nos corrais novo que é do outro lado ali. Beleza? A gente vai fazer as pesquisas de preço aí para vocês aí. A gente pede aí para vocês que não for inscrito. Se inscreve no nosso canal. Deixe o joinha. Curta. Compartilhe o vídeo aí com o pessoal aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Beleza? A gente agradece bastante aí. Dê essa força para a gente aí. Beleza? E agradecer a todos aí. São 66 mil inscritos aí no canal aí. O canal Pedro Florença aí vai registrar e fazer a pesquisa de preço. Mas antes disso aí a gente vai falar aqui do nosso patrocinador. Beleza? A gente vai falar aqui da Tonical de Peças. Que trabalha com peças para carros nacionais e importadas. Trabalha com lataria, acessórios, faróis, lanterna. Trabalha com suspensão. Trabalha também com óleo lubrificante e tudo mais. A Tonical fica localizada na Avenida Manuel Borro, número 261, no centro de Afogado da Engazeira. Tonical de Peças. Melhor preço da região, viu? A gente vai falar aí, pessoal, da ADF Tratores. ADF Tratores lá de Carnaíba. ADF Tratores aí trabalha com terraplanagem, desmatamento e barragem. Também faz aquele assunto para vocês aí, viu? Se tiver interesse aí, pessoal, só ligar aí pelo contato aí do nosso amigo Alex. 999-13027. E o contato do nosso amigo Adriano. 99-35-8007. ADF Tratores. 7 mil aparelho. 7 mil. 3 mil e 500 essa vaquinha parida, né? É, parida. 3 mil e 500 também não sei que parida. Mas aquela outra 3 mil e 500 parida. 3 mil e 500 também, parida também. 3 mil e 500 também parida, pessoal. 4 mil e 500 e 2 mil e 400. 4 mil e 500 de lá, hein? É. 4 mil e 500. 2 mil e 400. 2 mil e 400. 2 mil e 400. Bezerrinha da vaca aqui, ó. As vaquinhas na média de quantos litros aí? 5 litros, isso. 5 litros, né? 5 litros. Quer deixar o contato, gente? Vou deixar. 9-9. 9-9. 9-9-50. 9-9-6-65. Falar com? Leandro. Leandro. Interessado aí, pessoal. Ligar pro nosso amigo Leandro aí, viu? Leandro, obrigado, viu, Leandro? De nada. Pedindo quantas, duas? 2 mil e 400. 2 mil e 400, aí. 2 mil e 400, aí. 2 mil e 400, as duas bezerras, pessoal. 2 mil e 400, olha. Essa vaquinha é do senhor também, hein, patrão? Tá pedindo quantos nela? 3 mil e 500. 3 mil e 500. Olha aí. 3 mil e 500 no bezerrinho. E a média de leite de uma vaquinha assim? Uns 3 litros, né? 4 litros. 3, 4 litros, né? Olha aí, pessoal. Não sei se o gai não, não. É bom. Ó, Pedro. 1.800. 1.400. 2 mil as garrotas. As garrotas do branco, 2.500. As garrotas, 2.500. É nessa média. 1.800, 1.500, 2 mil aí. 2 mil. Viu? Olha aí. Esse é o galo do nosso amigo Bidé. É isso aí. Bidé do galo aí, ó. 1.800, 2 mil. Tô com o preço aqui. Vai ficar aí, não? Bidé, quer deixar o quanto é, Bidé? 9806-6593. 9806-6593. Olha aí. Fala com o nosso amigo Bidé. Bidé. Valeu, Bidé. É isso aí, Pedro. Um abraço pra mim. Valeu. Interessado aí, pessoal? Só ligar, viu? Nosso amigo Bidé. 1.800, 2 mil. 1.800, 2 mil. Olha aí. 2 mil. 1.800, 2 mil. 1.800, 3 mil. 1.800, 3 mil. 1.800, 3 mil. 1.800, 3 mil. Viu quanto aí a boiada aí, mansa, pronta aí, viu? É isso aí. Essa não vi é tu também, colega? É não, é não. É não, né? Só pra quem é? Você não. Beleza. Olha aí, olha. Uma bezerra aqui. Vamos lá ir pros meninos do Curipiba. A Renda Lúcia, o marido dela. Tá ali o meu irmão de São Paulo. Meus meninos no centro. A todos que tá lá assistindo nós, né? Na hora. Olha, pessoal. Não vi a agulha aqui bonita, viu? Olha a qualidade aí, ó. Tá pedindo quatro? Não, não é pra vender, não. É pra levar, mas foi 1.900. 1.900. Ah, tu comprasse ela, não foi? Foi. Olha aí. Olha aí que comprou aí, ó. 1.900 de conta, pessoal. Agora é lindo, olha. Coisa bonita aí. Valeu, vaqueiro. Boa sorte, viu? Valeu. Valeu. Aí, pessoal. E aí, gente, tudo bom? Beleza. É 2 mil. Qual o preço delas? 3.600 a pedido. 3.600 aí, pessoal. 2 mil. 3.600. Dá um vídeo nela. 3.600 aí. É isso aí. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? O que? Pessoal. É um vitorão aqui, ó. É um vitorão. Deixa eu pegar essa vaquinha aqui pra cidadã. Olha a vaquinha. Qual o preço dessa vaquinha, patrão? Tudo bom? 4.300, pa. 4.300, pa. 4.300 a vaquinha, pessoal. 4.300 pra vender, hein, filho? Essa outra é do senhor também, patrão? É do senhor também, essa outra? Vai, vai também. Menino, né? E essa outra também aqui, pessoal. Valeu, obrigado. Vou dar essa vaquinha. Vai, cona bonita. E aí, meu irmão, olha. Tá bom? Eu vou aqui 4.500. 4.500. Vai, cona bonita, benze a Deus, viu? Um bezerro aí também. Um bezerro bom aí. Um bezerro de tudo. Qual a média de leite tem uma vaquinha assim? Com a média de leite? Sim. 8 litros. 8 litros, né? Olha só. 8 litros de leite aí, 4. É isso aí. Só tá com ela ou tem mais aqui do outro lado aqui também? Tem mais outros aí. Olha. Bizerro. Olha. É uma vaquinha já ou não vira? É uma vaquinha. E essa aqui é uma bezerra. Tá pedindo quanto dela? Tô pedindo 1.800. 1.800 dela. E o bezerro? O bezerro eu tô pedindo 1.400. 1.400. 1.800. É uma bezerra. 1.800 e a bezerra. 1.400. É isso aí. Valeu, meu patrão. Obrigado, viu? Valeu. Valeu, viu? Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos dar um giro. Vou ir movimentar a fraga aqui no pátio. Nesse pátio aqui, ó. Tá vendo? É assim mesmo. Vamos seguindo aí. Tá bravo. Só essa aqui, né? Qual o preço dela? 5.500. 5.500. Parido, hein? 5.500. Tem o outro gado também aqui do nosso amigo Lindomar? Tem essa boianinha aí, a 2.700 aí, a boianinha completa aí. 2.700? É. A 2.700 aqui a boianinha. Aqui é o gado do nosso amigo Lindomar. Deixa o contato dele aí. 9.9. 9.475630. 9.9. 4.75630. É isso aí. Fala com o Lindomar. Esse é o vaqueiro. Já filmei lá aqui muitas vezes nas feiras, né? A gente tá casado de novo essa porra. É isso aí. Valeu, viu? 4.500 as vaquinhas, né? Todo julho, Parido. São Vicente? Todo julho, Parido. 9.9. Esse é o Viserri que tá com 5.6. A cada um ali tá com 20. 20. Olha aí, pessoal. E esse é o outro gado aqui, Sr. Vicente? A partir de quanta aqui? Aí, rapaz. Tirando aqueles vermelhos que eu vendi agora. Esses outros é pra vender de 2.500 pra rir. Eu vou colocar um deles ou pra vender. A partir de 2.500, né? A partir de 2.500, né? A partir de 2.500. A partir de 2.500. A partir de 2.500. Olha aí, pessoal. O novo viado aqui é pra vender aqui a partir de 2.200 aqui, viu? A partir de 2.200 aí. Cadê o rapaz que manda o alô? É vocês aqui. Olha isso aqui, ó. Olha o boiadeiro aqui do CEDO. Isso aqui é o fazê do CEDO, tirador de leite, ó. Isso aqui é o boiadeiro que o padrador de boi. Isso aqui é o que mais a gente tira leite na região do CEDO. É isso aqui, é isso aqui, ó. Isso aqui é o fazê do CEDO. É a turma da onde? Lá do CEDO, de Guaraci. Agora manda o alô pra mulher? Manda o alô pra Clemida, Vitória. Vim amor, diga. Vim amor. Vim amor. Vim que chave liberado no meu pai, Antônio, Euride. De meu irmão. Eu nunca vou arrochar. Aê, minha. Valeu, filho. Faça o abraço aí, viu? 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 A dois e quinhentos, um pelo outro. Dois e quinhentos, um pelo outro, né? É. Olha aí, pessoal. Dois mil e quinhentos aqui, um pelo outro aí. Pedido, né? A rendida não, pedido. É uma pedida. Dois mil e quinhentos, hein? Isso é pra trabalhar. É pra trabalhar ainda. Tem um preço ainda de negociável, viu? Olha aí, vacona aqui, gordo aí, viu? Vaquinha pro abate aí, viu? Vocês querem deixar o contato ou só vaca na feira mesmo? Só na feira mesmo. Só na feira, né? Olha aí, pessoal. Tem macho, tem fêmeo, tudo no meio aqui, né? É, tem macho, tem fêmeo. Eu tô vendo uma fêmea aqui na feira aqui, pessoal. Eu não vi uma vaca fêmea aí. Olha aí. Bom dia, Djalma. Tá bom vendo, Djalma? Tá bom primeiro. Limbeira, né? Tourão. Graúdo aí, né? Graúdo. Olha, graúdo, viu? Só pra engordar, viu? Olha. Esse aqui tão saindo até ou já foi medido? É do menino. É do menino, né? Olha aí, como é caro? É do menino, né? E esse tourão, qual o preço dele, Djalma? Seis e meio. Seis mil e quinhentos. Agora é grande, viu, pessoal? Mais do que eu, viu? Olha. Olha. Olha, é um grande aí, benzer de Deus. Quantos arroba um bichão desse? Eu acredito que vizinho, vizinho, vizinho. Um bicho, vizinho, vizinho, vizinho. Um bicho, vizinho, vizinho. Um bicho, vizinho. Um bicho, vizinho, vizinho. Um bicho, ainda tem caixa pra mais, né? Aí, bicho, vai pros 30 arroba. Uns 30 arroba. Olha aí, ó. Essa semana eu botei 4 boi que o cabelo mandou pra mim. Ele pesou, ó. 141 arroba, os 4 boi. Foi o bicho do Geraldo de Arroba. Olha aí, ó. Com ela, mano. Esse aqui é R$ 6.300 Essa boiadinha não é minha não, a outra boiadinha lá é R$ 8.500, o preço que vendeu R$ 8.500 É mansa de carro aí ou não? Mansa de carro com garantia Mansa de carro, né? Mansa de carro aqui, pessoal Mansa de carro, viu? A boiada do nosso amigo Djalma Djalma, me deixa o contato logo aí, Djalma R$ 96.35, R$ 53.7 mil Falar com o nosso amigo Djalma Valeu, Djalma, forte abraço, viu? Interessar aí é só ligar pra ele, viu? Aí, eu tô aqui É, Everaldo, depois ele vai aparecer, deixa eu mostrar ele aqui, ó Nossa amiga Everaldo aí, ó Tá bom, galera aí, primeiro Quem é que vai passar o preço, Everaldo? Tá bom, vamos passar o preço Ah, mas diga, os garrotos, casaca Não, diga Passa os preços aí, Everaldo? Casaca As garrotas, aquelas duas R$ 4.500 R$ 4.500, as duas de lá As duas de lá As duas de ponta E esses garrotas, Everaldo? Dois garrotas, R$ 3.500 Os dois? Os dois, esses aqui R$ 3.500, esse outro E essas vaquinhas paridas aqui? A vaquinha parida aqui é R$ 4.500 Essa daqui já veio vendida, de boteiro R$ 4.500, essa já foi vendida, né? Tá Vá quando é boa, né? Vá quando é dessa? Vá quando é dessa, tem na Médicos Clit Essa daqui é 7 litros porrada 7 litros porrada Vá quando é boa Também deu crédito, tá? Tá Bezerrinho, ó Bezerra bonita aí É isso aí Vocês querem deixar o contato? Só aqui na feira mesmo Só aqui mesmo Só na feira, né? Valeu, viu? Alô, tudo de bom, Pedro? E aí, Pedro? Olha aí, olha aí Quem encontrei aqui na feira aqui, ó Nosso amigo negro do Gol Quadrado Nosso amigo Tonho Hoje veio trazer o vaquerinho pra feira Olha o vaquerinho aí Ê, vaquerinho, tá bom? Tá beleza Ó aí, o vaquerinho é desenrolado, hein? Desenrolado é, Pedro? Olha aí, pessoal Se inscreve aí no canal Nosso amigo negro do Gol Quadrado Sempre tem um trabalho mais Nosso amigo Tonho aí, ó Né? Mostra na fazenda Sarrabui A fazenda Sarrabui lá Vamos lá, gente Se inscreve no canal Dê a ajudinha lá Com o canalzinho É a farrinha boa Do nosso compadre Tonho aqui Fazendo uma brincadeirazinha De vez em quando, né? É isso aí Vamos procurar mais conteúdo aí Fora da tabina Só não vou filmar aqui a feira hoje Porque faz parte dos amigos aí Mas Depois eu vou filmar aí Mas filme Pelo menos mostrando Pro povo Vou mostrar vocês aí Fazendo resenha, machão aí Bota Tonho pra comprar gado aí Vamos tá vendo Vou comprar um tourão Grande que tem aí No valor de 11 mil Pronto Aí tá certo Será que vai? É aquele pintado, né? Pronto Aí tá certo Pra botar mais aquela vaquinha lá Pronto, ó Tá certo Quando nascer as crias Os bezerrão bonitão Fica bonito É isso aí, nego Forte abraço, viu? Valeu, Tonho Forte abraço pra vocês aí, viu? Se inscreve aí, viu, pessoal Valeu, vaqueiro Olha o vaqueiro aí Valeu, meu patrão Tudo bom? Tudo bom? Olha a parinha aqui, Dila Qual o preço dessa parinha? R$4.300 Olha, pessoal R$4.300 Essa parinha aqui, Dila E a mansa de carro, patrão? Mansa pronta Olha Pode colocar aí É, a mansa pronta aí, viu? É 11 horas que tá aí Pro hall É isso aí Boiada aí, mansa aí, viu? Tá aqui contestando, olha Boiada aí, mansa pronta Olha Preço, preço É isso aí Valeu, meu irmão Obrigado, viu? Valeu Bom dia aí pra vocês Valeu Bom dia pra vocês Também Boa sorte aí Eu também Vou filmar do Galego aqui Bora, Galego Bora, mora Qual o preço desse Valeu, obrigado, viu? Valeu, obrigado, viu? O patrão tá com essa Bom dia, meu patrão Tudo bom? Qual o preço desse aparelho? Isso é R$9.400 R$9.400 Olha, pessoal R$9.400 É uma mansa pronta já R$9.400 Olha, é uma mansa de carro R$9.400 Qual o preço do senhor também? A de cá tá pedindo quanto dela? R$7.500 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 E o de lá foi vendido, né? R$8.800 R$8.800 R$7.500 R$7.500 Olha, R$5.000 R$7.000 R$7.500 R$7.500 R$8.500 R$8.000 E esse outro menor, Tonhão? É R$2.000 É R$2.000 R$4.500 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 R$2.000 R$4.500 E os outros R$5.000 R$4.500 R$8.000 R$8.000 E o nosso amigo Tonhão Tonhão, deixa o contato novamente aí, Tonhão? É R$9.1 R$9.1 R$7.2.7 Isso aí Coloca o Tonhão da Engazeira Olha aí, pessoal Pise errada aí do nosso amigo A Dejaí Gosta de vender em casa Mas eu vou ficar até o São Dias Tem que trazer parteira É a conversa da Pise Errada R$1.100 Olha, pessoal R$1.100 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 Essa aqui Essa aqui Já foi vendida R$1.100 Não 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 Cuidado aí Que tem uma vaca Nessa vaca branca ali É braba, viu, pessoal Vaca ali É quebraba a gente tem que fazer isso só esse só esse só esse onde é? oi, oi, oi oi, oi aqui, que a mulher é próprio aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa a mil seiscentão pela outra, né? tem quantos aí? Tem 11 Tudo fêmea, né? Tudo fêmea Tudo fêmea, pessoal Olha, 11 26 centavos pela outra aí 16 centavos de vender Quer deixar o contato ou só na feira com mim? Eu mexo mais na feira Na semana sempre entregado em casa Na hora Valeu, obrigado, viu? Valeu O café fica na Nimore, fica no Chico Aqui, ó Dois bezerras, bonita Tudo em paz, vai vir E aí, quanto dois bezerras assim? R$6.500,00, perdão Eu quero deixar a goróia, que mandei o bravo R$6.500,00, pessoal Eu tenho agora, tá bom Eu tirei o Chico com o Tênis R$6.500,00 Eu matei o paninho dele Bota, Tonho Luí Bom dia, Tonho Tá bom, Tonho? Bom dia, Pedro Primeiro de luxo Primeiro de luxo, né, Tonho? Tô seguro aqui Pra não cair, né, Tonho? Segura o fio pra não cair Aqui tá só alegria E o preço da boia do jeito, hein? A partir de R$280,00, tem boi A partir de R$280,00, né, arroba? R$280,00, viu? Obrigado, viu? R$280,00 até R$3,00, viu? Tem boi pra não ir aqui A roupa de boi aí, ó Fala com ele, meu filho Nossa amiga, Tonho Nossa amiga, Tonho A partir de R$2,00, né, Tonho? A partir de R$2,00, né, Tonho? Manda um abraço pra Tonho Helena aí Um abraço pra Tonho Helena E a turma toda curta o teu canal, Pedro É isso aí, Tonho Valeu, Tonho Se eu tô aqui é de Tonho, pessoal A partir de R$2,00, aí, viu? Aqui é Tonho de Zuita também, viu? Olha, pessoal Mais outra boiada aqui, ó R$3,300,00 R$3,300,00 é um pelo outro É, R$14,00, boi R$3,300,00 aí, pessoal É uma boiada fechando na casa de quantos arroba? R$12,00 R$12,00 Aquil do outro pradete também, é aquele de Magueira? É, aquela ali é R$2,00 R$2,00, R$2,300,00 R$2,500,00 R$2,300,00, R$2,500,00 R$2,500,00,00, R$2,00, R$2,500,00 R$2,000,00, é todo preço lá, viu, pessoal? Isso aqui só Ela é um boia pra engorda, né, gente, Vô? É, aquela ali é Maga, é pra engorda Olha pe sagte Tá boiada boa pra engorda lá, pessoal Na carroateira Sôк Você quer deixar o contrato ou sou aqui na feira mesmo? Beleza? Beleza, meu amigo. Obrigado aí, viu? Bom trabalho, bom trabalho. Vou puxar aqui a boiada dele aqui, pessoal. Tem fêmea no meio também, né? Tem uma fêmea aí, velho. Tem uma vaquinha aqui também, ó. Tá como essa carreteira aí, gente? Carrota para mim é 2.700. 2.700? A partir de 2.700 é aí. É, pessoal. A partir de 2.700 aqui, viu, pessoal? Essa vaquinha é parida ali? É, parida. Qual o preço dela? 3.700. 3.700 a vaquinha é parida ali, pessoal. 3.700. O que é o Corrado Zé Roleta? É, né? Vocês querem deixar o contrato ou na feira mesmo? Ou na feira, né? É isso aí. Valeu, meu amigo. Obrigado aí, viu? Valeu. Olha aí, pessoal. A gente vai fazer aqui o que a gente sempre faz, né? Nos assessora aqui na feira, tá abida. A gente sempre faz aqui as barras que o pessoal quer. Nosso amigo Jair já tá aqui, ó. Já está, já está essa aí. Tudo bom, Jair? Primeira, meu irmão. Primeira, graças a Deus, né? Aqui, vem vendo queijo. Vendo queijo de primeira qualidade, viu, pessoal? Olha, pessoal, é um queijo diferenciado. Você vindo aqui na quarta-feira, você vai encontrar tanto queijo de manteiga, o queijo de manteiga é um queijo puro, tem duas qualidades de queijo. Tem o queijo lá de Caetó. Tem o queijo bom também, né? É um queijo bom também, né? Puxa, 30 reais o quilo. E tem aqui da região, esse queijo aqui, é um queijo totalmente puro, feito de forma artesanal. Agora, um queijo saboroso, saboroso mesmo. Temos também a manteiga de gado, da JS. Pura também, feita de forma artesanal, pura, legítima, serve até para remédio. É uma manteiga que vale a pena, viu? Que é 20 reais, é 500 gramas. 500 gramas, rápido. E tem aqui, pra pessoa, o queijo com raspa, qual o preço dele? 35. 35 também, né? É. E esse aqui, 30 reais. E tem esse sem raspa, porque esse aqui também é o sem raspa, que é de 35 quilos. Agora, é um queijo que vira freguês, porque você conhece muito bem, né? É isso aí, é primeiro de luxo. Tem queijo de qualidade hoje, não? Ainda tem. Tem, tem, hoje tem. Ainda tem um queijinho só. Isso aqui, a procura é muita. É um queijo, pré-cozido, feito com água quente, bem prensado, não tem, você quase não encontra soro. E o segredo, assa bem, e frita bem. Frita bem. Bem douradozinho. Pode botar, ganha garantido. Primeira, o telefone, é operador 8799 9925 9005. Fala com o nosso amigo Jairz. Fala com o nosso amigo Jairz, Jairz, e ao lado da rodoviária nós temos uma loja ali. Em Grosso e no Varejo nós temos queijo, viu? É isso aí. Alguém precisar para revender, você vai falar com o nosso amigo Jairz aí. É um preço melhor. Valeu, Jairz, forte abraço, viu? Tudo bom. Olha aí, pessoal, o capim BRS capim azul do nosso amigo Romildo. Bom dia, Romildo, tá bom? Tudo em paz, graças a Deus, né? E aí, Renan? Tudo em paz, meu filho. Pedro, capim azul, BRS capim azul, capim desenvolvido pela Embrapa. Esse capim dele, ele atinge até 6 metros de altura, não tem pelo, a galera pode ver aí. O caule dele é massa ao invés de fibra. O outro normal, o capim elefante normal, ele tem fibra e esse é massa. A proteína dele é bem mais alta do que o outro, certo? Tem falhação verde, embaixo, até em cima. Ele aqui não está com falhação verde e eu parei de aguar, justamente porque ele é um capim muito mole. Se você levantar ele, acaba quebrando. Como eu me locomovo de uma cidade para outra, aí eu pare de aguar quando está na época de trazer para cá, justamente para ele dar uma secada mais no caule, tá entendendo? Enfim, Pedro, eu vou deixar o número para contar quem quiser adquirir o capim. É 87 o DDD, 999375861, falar com o Romildo. Quem quiser só dar um toque no atos, rapaz aí, que assim que possível a gente está atendendo o cliente com a mais satisfação possível. R$3,00 cada vara dessa. R$3,00, viu pessoal? Um pacote de 150, um pacote de 50 unidades, certo? É isso aí. O mesmo preço para o cliente, tanto para levar uma vara como levar 20 pacotes, 30, o preço é humilde. É R$3,00 a vara, né? Exato, para não faltar humildade para ninguém. Peço que quem quiser adquirir o capim, dependendo da quantidade, entre em contato, marco, deitinho, que eu já trago de encomenda. Porque às vezes o cara vem de longe, quando a gente chegar aqui às vezes não tem mais capim, o outro está tendo. Às vezes acontece quatro e oito horas não tem mais. Aí o cara vai perto da viagem. É isso aí. Confirma comigo que dá certo. E a Cevada está de quanto mesmo? A Cevada está de R$50,00. R$50,00. Está com R$25,00. R$50,00 a Cevada. Exatamente. É isso aí. E prestando também que eu vejo toda vez lá pintado lá. Tem boi pintado já cruzando. Tudo é. Pode entrar em contato que a gente manda o vídeo. Se o cara tiver interesse a gente desenrola. É isso aí. E quem interessa também na hora de pintar você entra em contato com o nosso amigo Romilton. Desse jeito. Valeu, Romilton. O daí da cachoeirinha. E aí? O daí da cachoeirinha. O daí da cachoeirinha. Beleza. Goste abraçar o daí lá da cachoeirinha. Valeu, meu irmão. Valeu. Vamos seguindo aqui, pessoal. Aqui na frente da vida você encontra, ó, corteira. Você encontra também os coxos, pessoal. Tá de quanto é esse coxo, patrão? O senhor sabe dizer. Sabe não, né? É do rapaz lá, né? Ó, você encontra os coxos. Você encontra acessórios. Beleza, pessoal? Vamos seguir aí. Vamos passar na nossa amiga Mariella. Olha, pessoal, aqui é a nossa amiga Mariella Ração, né? Nossa amiga Mariella Ração, ó. Tá com miojo, viu? Miojo aí pra criação aí, ó. Miojo tem... Olha aí, pessoal. Esses palitinhos aqui, ó. Tão fazendo sucesso aí, viu? Aí, ó. Mata moriçoca, espanta mosquitos, mosca. É sucesso. Você encontra com o nosso amigo Marie, viu? Tem esse emborrachamento aí, ó. Fala aqui, é boco. Olha, pessoal. Tem... Tem um saco de alumínio. O Mariella Ração também tá aí com saco de alumínio, ó. Facilagem. Vou mostrar mais aqui, ó. Eu trabalho aqui com saco de alumínio. Tem um saco vazio também. Tem saco vazio. Que nem eu falei pra vocês, emborrachamento aí, ó. E várias outras coisas aí. Tem uns botes também aí, ó. Contato do nosso amigo Mariella tá aí na tela aí. Você entra aí em contato, viu? Correio da Cé, meu patrão. Bora, Galeico. Tá bom, Galeico? Tudo em paz, meu patrão. Tudo em paz. Olha só o dação, Petrão, é. Isso aqui custa 18 reais o quilo. Capim bufú de promoção, Pedro Corrento, olha. Isso é capa de revista. Olha o nascido do bicho, olha. Olha o soco de 10 reais, olha. Nossa. Isso é uma mercadoria, meu patrão. 10 reais o soco, pessoal. Olha o capim corrente aqui, capa de revista, só paga 20 reais o quilo, ó. É deixei do Pedro Corrento. Deixa eu pegar o telefone, pessoal. Pega o cartão, bora, Dêma. Olha o telefone aqui, Pedro Corrento. Acho que vai ser... Pedro Corrento, um abração pra esse pessoal de São Paulo que tá ligando pra nós, cabra. E veio o vídeo de Pedro Corrento. Tá vindo, Pernambuco? Que isso é a feira do gado. Esse é o contato do nosso amigo do Galego e do Capim, viu? Esse é Galego e do Capim, tá vindo, Pernambuco, meu patrão. Um abraço aí, Pedro Corrento. Valeu, Galego. Valeu, abraço. Bora, Dêma. Bora, Pedro. Tá bom mesmo, Dêma? Primeira, meu filho. Primeira, de luxo. Temos bufos de qualidade. Hoje eu trouxe até braqueária. Esse é o Capim braqueário, hein? É, braquearinha. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal ver aqui, ó. Aí é coisa boa. Tá de quanto quilo desse? Esse aí tá de 25, o bufos tá de 18. Aqui também temos sogro, assim, ó. Olha a mocha dele aí. Esse sogro aí é de 10 conto. 10 conto sogro aí. Olha o Capim bufos, como nós bonitos. Graças a Deus, estamos terminando aqui. Também já tá no final da tarde. Agradecer aí a quem me comprou e a quem não comprou também. É isso aí. E vamos tocar pra frente. Ainda tem restinho pra lá, mas também é coisa boa. Termina o meu escovo. O pessoal tem que aproveitar, né, pra plantar agora na época da chuva, né? Se eu quiser mais umas duas ou três feiras eu termino o resto. Se Deus quiser. Se Deus quiser. O contato de Demessa aqui, pessoal, é? Isso. Olha essa lá, é só ligar pra ele aí, viu? Valeu, Dêma. Pode te abraçar aí, viu? Valeu, Dêma. Falei, seu abração, meu filho. Valeu, valeu. Olha aí, pessoal, as botas aí. Bota primeira aqui, viu? Tá despachando o rapaz aqui pra gente perguntar o preço aqui da terra. E aí? E aí? As botas de pneu aqui, as botas primeira, viu? Pra quem quer trabalhar, ó. Tá de quanto essa aqui é a de... Pneu. Pneu? Pneu 40. 40. Olha, 40 é quanto é de pneu, pessoal? Esse outro tipo de bota também aqui que ele vende, ó. E essa outra, tá de quanto aqui, gente? Essa 50. 50. 50. 45, 45, 45, 45. 45. Criança, 40. Tem pra criança também, pessoal. 40 reais, ó. Bota bonita aí, ó. 40 reais. Tem um cross também. O cross tá de quanto? 45. Cross 15. 15 reais. É isso aí. E o contato, gente, boa? 9, 96, 49, 52, 58. É isso aí. Valeu, viu? Valeu. Olha aí, pessoal. Aqui na selaria aqui do campo aqui, você encontra aí, ó. Beleza? Você encontra sela. Encontra aí perneira, bota, viu? Olha aí, ó. Tem uns cabrecha aqui, hein? Vou chamar um giro aqui pra frente pra vocês verem aqui, pessoal. Tem um givão aí, ó. Os vaqueiros aí, ó. Esse é 45. Queira comprar givão, aqui tem, viu? 55. Como é? 75. 35. E a selaria do campo aqui, ó. Deixa eu deixar até o telefone do amigo aqui pra vocês. Se tiver interesse alguma mercadoria, só ligar pra ele aí, viu? Selaria do campo, viu? Amigo, valeu aí, viu? Pode dar sorte aí, irmão. Valeu. Vamos aqui na barca do nosso amigo Cleivão, comendo aqui, hein? Olha, Vigília, os vaqueirinhos. Bora, vaqueiro. Olha. Os vaqueiros estão aqui, ó. Vendo um pachazinho na barca do nosso amigo Cleivão. Nossa amigo Gerenci, cadê Gerenci? Olha, Gerenci, ó. Vamos por aqui a barca do nosso amigo Cleivão, aqui, viu? Enfrentar o corral do bode. Olha, pachazinho da hora, viu? Olha os vaqueiros. Bora, Vigília, olha. O laqueirinho estão ali, ó. O peirinho acabou já, ó. E nós estamos aqui, ó, comendo um pachazinho da hora. O caldo de cana. Cadê o caldo de cana? Olha, o caldo de cana. O caldo de cana. O caldo de cana. O caldo de cana diminutir. A mais de cana. Você tem aqui. O caldo de cana. O caldo de cana.